Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje, depois de muito tempo sem trazer vídeo, hoje resolvi tá trazendo pra vocês, trazer algo novo. Como assim Metralha? Tá jogando aí Ark alguma coisa? Não, estamos jogando Atlas galera, sim um dos jogos aí mais esperados na minha humilde opinião, tá? Por que mais esperados Metralha? Por que um jogo esperado? Porque mano, basicamente isso daqui é uma evolução do Ark de pirata, sim. Agora disponível para qual dispositivo? Xbox One galera, sim você que está com seu Xbox aí parado, cansado de jogar Ark, quer jogar um pouquinho de um jogo diferente, vamos jogar um pouquinho aqui desse jogo aqui que é maravilhoso cara. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um negocinho aqui? Ah, dança, não posso dançar mano, é isso? Vamos dançar então lá, dança, opa. Ih, dá risada ainda mano, você é louco filha, começa a dar risada aqui, vamos ver aqui, ó. E dá risada filho, coisa linda mano, aí. Bom galera, vamos parar de dançar aqui e vamos logo para o que interessa. Eu vou mostrar um pouquinho da sistemática do jogo, lembrando que eu estou no host solo só para mostrar para vocês. Lembrando que ainda existem alguns bugs, a produtora do Ark ainda está fazendo e aqui temos o sistema de fazer os nossos barcos galera. Eu consigo fazer tanto este barco aqui, ó, quanto este daqui, tá? No caso, este aqui é o Craftyre Brigadier, o Galeão. O Galeão é o maior navio do jogo, então nós vamos construir o Galeão, enquanto eu vou conversando com vocês e dar aquele toque para vocês sobre o jogo, tá? Bom, primeiramente galera, o que eu queria falar para vocês? Vamos ver o que precisa para a gente ir pegando os itens. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, bom, o jogo em si está muito bom, tá? Eu estou gostando muito do jogo. Estava jogando no PC meio offline aí, o pessoal estava até perguntando, o que você está fazendo? Você está gravando? Estou gravando, não. Estou jogando? Estou, estou jogando. Fibra, metal, tete e wood. Metal a gente tem um pouco ali, vamos pegar tete, wood e fiber, né? No caso que a gente precisa. Vamos começar a quebrar essas pedras e vamos conversar. Bom, o que eu quero falar para vocês é que sim, estamos aí na correria, estamos aí querendo fazer novidades no canal, mas não, eu não ia gravar, não ia trazer nada de diferente, mas eu queria não deixar o canal morrer, tá? Então, para não morrer, eu pensei, mano, se lançar um jogo aí que me interessa jogar, eu começo a jogar. E é esse, mano, é esse o jogo, a bola uma vez, está muito bacana, alguns bugs, algumas correções, que isso daí é normal, o jogo iniciando, né, mano? Então, está ligado como é que vai ser? Não vai ser do jeito que vocês querem, tá? Não vai ser da forma que vocês querem. Por quê? Sempre a produtora de Ark, sempre vão dar uma bugada no jogo, eles sempre vão falar que o jogo precisa melhorar e sempre vai ter correções. A intenção, né, a intenção da sistemática do jogo é seguir o mesmo rumo do Ark, atualizações constantes, né, para estar melhorando cada vez mais, sistema com um mapa gigantesco, ah, disseram, não, disseram ou não, isso aí foi confirmado pela produtora que o jogo está tão grande que é difícil você encontrar um outro jogador, né, no mapa, claro, no caso do mar, né, por exemplo, você vai no mar ali, tem um cara aí, você quer trezar com ele, então, falando que é difícil, é muito raro você encontrar alguém que esteja aí disponível para trezar com você. Eu estou terminando de pegar aqui os lutos, galera, eu não estou ficando uma ideia. E eu queria saber de vocês, o que vocês querem saber sobre o jogo, tá? É, sistema de bomba, eu vou trazer também, sistema de jogabilidade, vou trazer também, aqui é mais um bate-papo para a gente conhecer um pouquinho junto aqui, tá ligado? Para a gente ter mais um pouco do que pode ser o jogo. Vamos lá, Wood, vou jogar todas as pedras lá, todas as madeiras, vou jogar todos os itens, vamos lá, o que que precisa? Wood, Teth, Teth são 3 mil, é isso? Vou jogar 4 mil, jogar um pouquinho mais, Teth já tem, Wood, mais alguns packs aqui de madeira, Vamos ver o que que vai faltar, é aqui, no caso, eu quero fazer o galeão, mano. Opa! Teth é 5.600, jogar mais um pack aqui já dá. Vou fazer o galeão para nós. Metal 600. Vamos ver o que que falta mais. Falta fibra, 2.500 fibras. Isso aqui é considerado... Raide. Vamos lá, cadê as fibras, cara? Eu tinha pegado um puta monte de fibra, velho. Fibra, e tá faltando mais o que? Fibra e madeira, madeira, né? Fibra e madeira. Fibra e madeira. Vamos lá. Então, galera, eu quero saber de vocês o que vocês querem ver nesse estilo de jogo, nesse formato. Bom, eu vou pesquisar muito, vou pesquisar a respeito do que pegar, aonde tem itens, onde tem recursos para estar craftando. Eu consegui encontrar o site oficial do jogo para estar pesquisando mais para vocês. Logicamente que eu tô sem tempo fazendo mecânica, fazendo... Trabalhando fora e ainda mais correndo atrás de outras coisas, mano. Não dá muito tempo, metralha tá com a vida corrida, mas mesmo assim, não é difícil de fazer aquilo que eu gosto. Bom, tá faltando o que eu tinha falado, madeira, né? Vamos pegar madeira. E ele é um arque, galera. Não tenho o que falar. Minha primeira impressão é arque bruto. É um arque de navio, um arque totalmente modificado daquilo que a gente tá acostumado. É ruim isso? Não seria algo ruim, tá? Seria algo interessante para novos jogadores que estão a fim de conhecer novos jogos, né? Como seria isso daqui considerado um novo jogo? Seria uma evolução do arque, apesar de ser da mesma produtora de arque, né, mano? Não tem muito o que falar. Vamos lá ver se dá para a gente já colocar mais alguns itens. E eu mudei todo o meu sistema, cara. Ixi, cara, falar para você, é tanta coisa que eu queria estar acrescentando. Vamos lá. Como assim, metada? Cara, eu queria estar colocando live, queria estar fazendo um monte de coisa, mas o meu tempo está tão crucial, cara, que está difícil. Wood, que são 4 mil, né? Vou colocar a mão um tanto. Acho que já deu. Está faltando fibra, né? Agora são as fibras. Aí já dá para fazer o... Pronto. Aqui está a base do galeão. Olha o tamanho desse navio. Esse navio basicamente... Basicamente não, seria o maior navio do jogo, né? O galeão. Onde a gente consegue ter uma visão ampla dele é aqui em cima, cara. Dá uma olhada no tamanho dessa criança, velho. Dá uma olhada no tamanho... Olha a altura desse cara, velho. Lembrando que para jogar num oficial, você iria demorar muito tempo sozinho para estar fazendo todas as estruturas, toda a sistemática. Então, recomendo vocês fazerem o menor. Ô, metade, então por que você não fez o menor para a gente ver, cara? Não, mano. Eu quero fazer um grandão, porque eu gosto de grandão, tá ligado? Eu gosto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um porco ali que eu domei. Dei um Force Thumb nele. Lembrando que os códigos são semelhantes, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mais é mostrando o jogo para vocês. Vamos ver aqui. Estrutura. Estrutura. Dd ship. Construção ship. Largue e small. Vamos ver o deck. Vou fazer o deck aqui. Levar o deck lá. Não sei se é dois decks. Quanto que é. Mas... Deixa eu colocar mais pedra. Colocar mais teto. Tem madeira? Tem. Agora nós vamos lá fora. Olha o tamanho do galeão, cara. Meu, é um dos maiores navios do jogo. É um espetáculo. Você consegue colocar as comportas. Tudo certinho. Um negócio bem bacana aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aperta aqui o menu. Né? Normal. Ah, comandos. Menu. Essas coisas. Tudo a mesma coisa, galera. Olha. Eu consegui colocar em cima. Só em cima, cara. É o deck, né? A partir de cima, né, metralha? Eita, rapaz. Agora eu caí ali. Aqui embaixo não posso ficar muito marcando aqui, não, velho. Tem tubarão e tubarão feroz aqui. Tebarão, né? Não é tebarão. É tubarão. Deixa eu ver aqui. E esses bichinhos já ficam voando ali, porque você já fez um. Agora eu vou colocar em cima. Ah, já dá pra colocar embaixo aqui o deck, ó. Colocar embaixo aqui. Depois eu coloco outro deck em cima ali e já fica bacana. Bom, essas garrafas aqui, pelo que eu me lembro, são garrafas de pontos de tesouro, se eu não me engano. É isso? Deixa eu ver aqui. Opa. Olha lá. Jornei, trezor, map. E assim a gente vai adicionando, ó. Tá vendo, ó. São todos tesouros pra gente estar encontrando. Isso daí ajuda muito, porque tem itens raros, né, mano? Vocês podem ver, ó. Ó, tem a localização onde a gente pode estar encontrando. Isso daí é muito bacana pra você que gosta de explorar. Uma das principais coisas, galera, que eu tô notando aqui que não tem é na hora da construção. Não tem um lugarzinho aqui pra mim colocar a porta. Como assim, metade? A porta tá meio difícil, cara. Vou fazer mais um deck. Vou fazer alguns planks aqui, né? Aqui no caso, fibra, tétil. Ó, mesmo... Mesmo você jogando num servidor um pouquinho mais apelativo, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, ainda você fica meio... Meio daquele jeito, né? Meio precisando de ajuda aí com algumas coisas. Porque, cara, vamos ser bem sinceros. Você colocar um jogo pra rodar, colocar todo o sistemático e ser fácil, mesmo você apelando no sistema aqui de farm, né, no caso. Aí fica meio complicado, né? Pronto, coloquei mais um deck aqui. Vamos ver como é que ficou lá em cima, pessoal. Vamos quebamo, vamos quebamo. Opa. Já caí aqui em cima. Mas, ó, dá uma olhada no bagulho, velho. Tamanho desse barco, velho. Meu Deus do céu, cara. Dá pra... Dá pra atacar meio mundo aqui. Vou ver se eu consigo, né? Ah lá, ele já tem até onde tem as velas, os remos, os bagulho, tudo. E vocês, eu acho que... Eu, particularmente... Sabe como que eu descobri, galera, que o jogo tinha saído? Não teve nenhum anúncio oficial. Ninguém chegou e falou assim... Ó, saiu o jogo. É só ver qual é que é. Não. Então, eu fiquei sabendo porque eu fui fuçar na loja, né? Na loja da... Do Ark. Do Ark, não. Do Xbox Live. E eu falei, caramba, né, mano? Que esse jogo aqui? Esse Atlas bonito, parrudo aqui. Coisa linda. Falei, vai, vamos pau no gato. E eu resolvi tá pegando ele. Pra tá trazendo aí pra vocês. Porque, mano, é novidade. É coisa linda. E não muda, né, mano? Eles pegaram, deram um Ctrl-C e um Ctrl-V no Ark, né, mano? Fizeram aí um sisteminha bem bacana. Mas aqueles que jogam, que gostam do jogo, mano, não vai ter porquê reclamar. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí também. O que vocês estão achando. Se vocês já estão jogando. Se vocês estão curtindo. Se vocês estão amando o jogo igual eu tô gostando. Rouse Solo é só pra mim aprender. Depois que eu tiver toda a noção, sistema de farm, sistema de domesticação, tudo. Aí eu vou entrar num servidorzinho e pau no gato, velho. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar um pouquinho mais de madeira e vamos... É o que a gente precisa. Madeira, fibra e as outras coisas aqui. Vai devagar, mano. Bom, deixa eu ver aqui. Olha só, tem uma raia aqui, galera. Uma das coisas que eu acho bacana é isso aqui, ó. Olha, ela solta óleo, ela solta skin, ela solta carne. Tudo que a gente precisa. Beleza, quebrou minha machadinha. E o level máximo que eu cheguei aqui foi 48. Não sei se é porque eu modifiquei aqui o sistema do jogo. Posso ser que seja isso, né? Olha aqui. Os packs aqui são bem diferenciados do Ark, né, mano? Os packs bem gostosos. Como assim? As fibras é de mil e mil. A madeira é de 500 e 500, né? E no caso, o resto, né, tudo, né? No caso, são tudo de 500 em 500, né, mano? Beleza. Vamos ver se a gente consegue construir alguma outra coisa. Larga. Plank. O que que falta? Metal, velho. Não brinca não, cara. Eu preciso de metal. Caraca, velho. Metal é difícil. Eu vou ter que fazer. Vou ter que tentar achar alguns itens aí. Mas isso aí a gente vai... Vai vendo como é que vai fazer aqui. Construir só mais um. Achei que ia dar pra construir uns 3, 4. E mesmo assim, vocês estão vendo, galera. Mesmo eu estando... Da forma que eu estou cheio de itens e tal, as coisas, mano. É meio difícil você conseguir controlar o craft, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá colocar essas placas aqui. E eu vou estar finalizando o vídeo. Porque, como eu disse, né, mano? Era só pra mostrar pra vocês. Olha só onde ele está. Pra pôr o Plank. Ele está lá em cima, velho. Quero pôr embaixo. Quero pôr embaixo, mano. O que é que ele está em cima, mano? Aí, ó. Aí, ó. Olha o tamanho do camarada. Já dá pra ter uma noção, né, mano? Bom, vamos lá, galera. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Vamos ver o que pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E o principal, pessoal. Não estamos fazendo vídeo aí, como eu disse pra vocês. Olha o cabelinho, mano. Parece aquelas minas, tipo, sabe? Que raspou de qualquer jeito a cabeça. É mais ou menos isso aí. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game. Quase vídeo pra vocês. E valeu pelo apoio de vocês aí. Obrigado.